Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Me deixou sozinho, se entregou pra outro cara que não te amava Que só queria te usar e depois se largava Agora vem dizer que se arrependeu Que quer voltar pra mim de novo e que não me esqueceu Agora já é tarde, o mundo girou Eu encontrei outra pessoa que me dá valor Você me enganou e agora quer voltar Eu não te amo mais, adeus, sai pra lá Você não deu valor a um amor que era só seu Agora já é tarde, você perdeu Você só quis brincar com o meu sentimento Agora veja só quem é que está sofrendo Agora chora, chora, chora me pedindo pra voltar E agora implora, implora me pedindo pra ficar Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz Agora chora, chora, chora me pedindo pra voltar E agora implora, implora me pedindo pra ficar Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz Você me enganou e agora quer voltar Eu não te amo mais, adeus, sai pra lá Você não deu valor a um amor que era só seu Agora já é tarde, você perdeu Você só quis brincar com o meu sentimento Agora veja só quem é que está sofrendo Agora chora, chora, chora me pedindo pra voltar E agora implora, implora me pedindo pra ficar Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz Agora chora, chora, chora me pedindo pra voltar E agora implora, implora me pedindo pra ficar Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz Eu não te quero mais, por favor me deixa em paz